Uma das skins mais exclusivas do mundo é a AK-47 Blue Jam, de melhor paterne, né? A famosa 661. Hoje, no mundo, segundo o database aqui do CSGO Float, existem 119. E eu tenho o privilégio, né? Graças ao meu trabalho, graças a vocês e graças a Deus, de ter uma dessas no meu inventário. No caso, eu tenho aqui, ó, a de posição número 48, uma Minimoware, com um adesivo Crown Foil ali na madeira. E, de verdade, rapaziada, na minha opinião, é uma das skins mais bonitas do game. Não tem como. Essa skin aqui, rapaziada, eu comprei, fazem alguns meses já, do HK. Eu paguei 61 dólares nela. E, de verdade, eu acho a AK mais insana do jogo. Eu já tive Fire Serpent Factory no Street Track. AK com 4 Titans, com 4 Abai Power, Arabesca Dourada, tudo ao mesmo tempo. Inclusive, essa AK. Eu tinha 5 AKs no meu inventário e eu vendi todas e mantive só essa, porque é a minha predileta, tá ligado? E, assim, eu gosto muito dessa skin com esse adesivo Crown, tá ligado? Eu gosto dela dessa maneira. Pelo mundo, você encontra várias AKs 47661 com um Titan nessa segunda posição aí da esquerda pra direita, porque o Titan acaba cobrindo aquela falha que tem, né, na parte de cima da AK. Então, a AK, na parte de cima, é toda azul. Tem uma falha ali, né, um risco que o pessoal, na história, pegou o AK 47 diversas vezes e colou um Titan naquela parte pra tampar aquela falha. Mas eu, particularmente, não gosto disso. Por quê? Essa é a skin. Mano, não fica feia, tá ligado? Fica legal. Valoriza muito a arma, obviamente. Mas eu não acho que, nesse caso, o Titan orna tão bem com o adesivo Crown. Então, eu acho que, se eu tivesse a oportunidade de comprar uma skin dessa, com um Crown na madeira e um Titan nessa segunda parte, ou uma K dessa só com o Titan, eu prefiro ficar com a AK 47, né, só com o adesivo Crown, porque, no final, eu, mano, valorizo muito a Play Skin, aquela skin que, pra mim, é muito bonita dentro do game. Me agrada, visualmente falando, eu não penso só em investimento, entende? Então, essa skin aqui eu negaria. Acho que negaria também essa skin, que é comum, né, você encontrar por aí com dois Titans. Óbvio, ela é, mano, é muito bonita, muito mais cara que a que eu tenho, mas eu ainda prefiro a com Crown. Acho mais simples, mais básica. Acho que o adesivo Crown orna muito ali na região da madeira. Porém, rapaziada, existem duas que eu conversei recentemente com colecionadores chineses. Na real, acho que só uma é chinesa, enfim. Existem duas AKs 661, que eu conversei com seus donos recentemente e... Enfim, sei lá, talvez exista um mundo e eu quero mostrar pra vocês. A primeira, existe um mundo? Sei lá, talvez 1% de chance disso acontecer. Eu não vou ficar pagando de rico ou algo do tipo, tá ligado, rapaziada? Eu tenho que ser sincero. A skin desse cara, hoje, eu não cogito de maneira nenhuma, né, no meu inventário. Eu tenho outras prioridades. É um investimento muito, muito alto e... Sei lá, pra mim não vale a pena. Mas é a skin do Wix Off. Eu não sei de onde ele é. Nossa, eu acabei de descobrir que ele acabou de se desfazer da skin, né. Mas basicamente era essa daqui, rapaziada. Uma 661 Factor New de float 0.02 com 4 Titans. 4 do adesivo mais caro do CSGO. Cada adesivo desse vale de 45 a 50 mil dólares. Então ele pegou uma cara que já vale uns 100 mil dólares, que é a 661 Factor New. 100 mil dólares não vale, 90 mil dólares. E ele tinha essa cara com 4 adesivos de 50 mil dólares cada. E eu tinha chamado ele aqui e perguntado sobre o preço da skin. E ele falou aqui que o buyout era de 290k. 290k. 290 mil dólares. Que em reais dá 1 milhão e 539 mil. Eu jamais gastaria esse valor, essa quantia em uma skin de CSGO. O dia que eu der gastar esse valor em uma skin de CS, mano, tenha certeza que na conta eu tenho um 100. Então eu perguntei assim, pra, né, tirar a dúvida ali. Porque é uma skin interessante, tá ligado? É uma skin... Pra você zerar o jogo. Então quando você tem essa skin dentro do game, você zerou o game. Não há nenhuma outra skin de rifle mais cara do que essa. E a Karambit, né, a Karambit Blue Jam Top 1. Que pode ultrapassar 1 milhão de dólares, né. Mas em questão de skin de rifle, mano, essa daqui, pelo menos hoje, é o teto, cara. Não há nada mais caro que isso, não. Porém, existe outra. E essa, cogito, tá ligado? Essa sim, essa sim eu posso falar pra vocês que existe um mundo. Eu entrei em contato com o colecionador. Ele me passou o valor e eu quero mostrar pra vocês. No caso, é uma K47 Blue Jam 661 com um iBipower e ao lado um Titan. Ou seja, os dois adesivos mais caros do CSGO. Na K47 mais cara do CSGO. E confia. Diferente do Titan com Crown, na minha visão, o Titan com iBipower, Orna. E Orna é demais. Além de ser uma skin única dentro do jogo. Não existe nenhuma outra como essa que eu vou mostrar aqui pra vocês. Que no caso, rapaziada, essa é a skin. Mano, assim, gosto é gosto, tá ligado? Pode não fazer sentido pra vocês eu não gostar dessa K com dois Titans ou com Titan Crown e gostar dessa. Mas essa daqui, mano, porra, é sensacional, tá ligado? São os dois adesivos ainda mais simbólicos do CSGO. Aqui, mano, putz cara, que skin sensacional, mano. Eu juro, essa skin eu trocaria pela minha de hoje, na real. Eu faria o upgrade porque ela vale muito mais, né, que a 661 que eu tenho. Enfim, onde que tá essa skin, quem é o dono, como que ela é, eu vou mostrar. Essa skin é a de número 56 do mundo. Então, no caso, é uma Field Tested de Float 0.17. A minha, que eu tenho hoje, é uma Minimal Wear, tem o Float melhor. Mas não muda muito, guys, de verdade. Porque a minha é uma Minimal Wear de Float 0.14. Então ela tá mais próxima de Field Tested do que de Factory New. Não é uma skin que tá desgastada, é uma skin que tá bem conservada. Os adesivos também não estão nem um pouco raspados. E ela está no perfil desse colecionador chinês, o Mbif. Eu mandei a solicitação, né, ele aceitou. Ele mandou um hello, eu falei hi, perguntei se ele estava trocando a K47 dele. Ele falou que sim, eu perguntei o preço. E ele disse ali, ó, 1000k. Como assim 1000k? No caso, ele é chinês. Então ele tá falando daquela moeda chinesa lá, né, usada no Buff, o Renminbi. K quer dizer 1000. Então 1000k é 1000 mais 3 zeros. 1000k, né, dá 150 mil dólares. 149 mil dólares. Aí eu confirmei com ele, né, 150 mil dólares. Ele falou sim, em torno disso. 500 reais é 800 mil reais, cara. Ai, 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 ai. Obviamente que se eu fosse, né, fechar esse negócio, eu empurraria a minha 661 pra ele. E daria diferença. Tentaria primeiro negociar, abaixar esse valor. Não acho que vale 150 mil dólares. Acho que 150 mil dólares, pô, normal, né. Quando você vai vender algo, você joga o valor lá em cima, já esperando. Quem receberá propostas mais baixas. Então, foi isso que ele fez. Mas assim, existe um mundo, guys. Eu tô pensando ainda, eu tenho outras prioridades. Mas é uma skin que eu, mano, tô apaixonado. Eu tô fazendo o seguinte agora. Sempre que eu vejo uma skin que eu quero muito, eu espero, mano, duas semanas, tá ligado? Pra não acabar comprando por impulso. Então, às vezes você vê a skin e fala, putz, que skinzica. Mano, muito top. Quero comprar agora. Uma hora você compra, depois de uma semana você percebe que precisava, tá ligado? Que você, talvez, nem gostava tanto, assim, da arma. Enfim. E aí, o que vocês acham? Comenta aí a opinião de vocês. Eu, de verdade, acho que sensacional. Aquela primeira com quatro titans também é sensacional, mas... Não, não vou comprar hoje nem a pau. Essa daqui, mano... Nossa, essa daqui tá demais, pô. Tá maluco. Se inscreva no canal pra me ajudar a bater um milhão de inscritos. É o meu sonho. E eu vou pedir também para que vocês me sigam aqui no Instagram. Arroba cachorro337. Eu vou começar, tô prometendo isso faz tempo, eu sei. Mas eu garanto que eu vou começar a trazer um conteúdo exclusivo ali sobre skins pra vocês. E não, não vou vender curso. Fica tranquilo. É conteúdo mesmo, de graça. Tamo junto, guys. Ah, mano. Não consigo tirar essa skin da minha mente, cara. Sério. Insane.gg, o melhor site para você dar um upgrade no seu inventário. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROM337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, use o cupom DOG. Com ele, sempre ganhe 30% de bônus na hora do depósito. Link do site na descrição.